Toma É Carlinhos A menina vai meia dúzia aí Bota pro chuveiro Bota pro verde ar E segue o fluxo Deu ruim Carlinhos Olha só, eu vou fazer o seguinte Eu não gosto de fazer isso Dizendo que Os cães que eu não deixo Não é demérito São 10 cães Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar 5 cães Que vão disputar o primeiro, o segundo e o terceiro Tá bom? É complicado pra caramba Eu vou tirar pra poder visualizar melhor Os 5 que eu vou deixar Tá bom? Obrigado. 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 Acesse o... Mas aqui bateu. Olha pra galera. Olha pra galera. Vamos lá. Vai ficar cinco na pista. Cinco dogs na pista. O Carlinho tá selecionando. Vem. Isso. Movimenta pra mim, por favor. Todo mundo. Devagar, por favor. Sem encostar no coleguinha da frente, por favor. Um... Bem amplo. Bem amplo. Abre bem. Abre bem pra espassar. Bora, vou lá. Bora aqui. Bora aqui. Bora aqui. Bora lá. Bora aqui. Bora, vai lá. Bora, vai lá. Beleza, beleza. Bora, vai lá. Bora, vai lá. Vamos lá. Pode ser de frente pra mim. De frente pro meio. De frente pro meio. De frente pro meio. Em... Sei. Seis. Vamos deixar seis canjos Ok? Seis canjos Fica você Fica você Fica você Você, você, você Por favor Restante do cabo Não vai ter medo nenhum Não vai ter medo nenhum Tirar os outros canjos Porque realmente eu quero avaliar Os outros canjos Fica só Fica vocês três aí, por favor Vocês três Gente, vamos tentar destacar Coisa na pista aqui Pra gente poder ver se conseguiu Por favor Vocês três aqui Fica, gente Fica, gente Fica 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 Obrigado. Amém. 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 Trago. 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 Bora, vai! Não, 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 não. Agora, Thiago! Vamos lá, gente! Agora é a hora! O primeiro lugar! Uma pista excepcional! Vamos lá! Vamos lá, gente! Vamos lá! Apenas a liga total! Honra ao Vasco! Vamos lá! O primeiro lugar da união das equipes! A turma! Mais fortes! Foto, foto! Pista! Pista de pitmões que ferram de 12 a 18! Dua Lipa! Dua Lipa! Dua Lipa! Por favor, a foto! Parabéns a todos os envolvidos! Que pista é essa, irmão? Que pista é essa? Pelo amor de Deus! Akuma, Orochi e Luzila! Parabéns, irmão! Que pista é essa? Não importa! More nova! Que pista, irmão! Tão treco! É difícil, irmão! Tão treco de 50p! Obrigado!